Sol, pancadas de chuva e céu nublado. A capital gaúcha teve grande variação no tempo nesta quarta-feira. Os termômetros também oscilaram. A mínima pela manhã foi de 20 graus e a máxima chegou aos 28 no período da tarde. Então vamos à previsão para amanhã no Rio Grande do Sul. O tempo bom está de volta em todo o território gaúcho e deve se manter assim pelo menos até o final de semana. A quinta-feira começa com nevoeiro em algumas regiões, mas logo a nebulosidade diminui e o dia vai ser marcado pela elevação das temperaturas. Com a presença do sol, as máximas ficam em torno dos 30 graus. Previsão de céu claro na região metropolitana. Em Porto Alegre faz 21 graus pela manhã. O litoral sul tem pouca variação de nebulosidade. A máxima é de 26 em Pelotas. O norte gaúcho tem tempo firme. Passo Fundo tem mínima de 16. O sol predomina na campanha. Em Santana do Livramento faz 29 graus. Na fronteira oeste, o dia também será ensolarado. Os termômetros marcam 18 graus ao amanhecer em São Borja. O prefeito de Porto Alegre sancionou hoje a lei que proíbe o uso de máscaras em protestos de rua na capital gaúcha. O texto torna ilegal qualquer artifício para ocultar o rosto com o propósito de impedir a identificação em manifestações públicas. A lei autoriza a polícia a remover das manifestações qualquer indivíduo que se recuse, após solicitação, a retirar a máscara. Quem desrespeitar a determinação também poderá ser enquadrado no crime de desobediência. E o Bloco de Luta pelo Transporte Público realiza protesto em frente à Prefeitura de Porto Alegre contra a sanção do texto que proíbe o uso de máscaras em atos públicos. O grupo também se manifesta contra a aprovação do aumento das passagens de ônibus da capital. A repórter Anália Bart tem mais informações. Com a aprovação do Conselho Municipal de Transporte Urbano para o aumento da tarifa de 2,80 para 2,95, falta o prefeito sancionar esse reajuste. Aqui tem o protesto, claro, do Bloco de Lutas pelo Transporte Público e manifestantes independentes também vão fazer passeata pelo centro da cidade em protesto contra esse possível reajuste. Nós estamos com o Iago Rodrigues, um dos manifestantes. Iago, daqui a pouco o pessoal vai repetir a mesma caminhada, o mesmo tipo de protesto. Sim, a gente acha que é importante esse momento, esse momento que a cidade está dialogando sobre o transporte, está conversando, a população está sentindo que é uma necessidade, é uma necessidade onde a Prefeitura não está dando a qualidade que é necessária, que é um transporte de qualidade com ar-condicionado. A gente acha que esse momento que está caro o transporte, esse momento a gente está aqui na Prefeitura, deixando o marco de que a gente não vai deixar a Prefeitura deitar e rolar junto com os empresários sobre o transporte. A gente acha que tem que ter um transporte de qualidade e a gente acha que a juventude, o movimento social, o movimento estudantil está aqui para deixar claro que a gente vai tentar barrar esse aumento para que a gente possa seguir por um transporte público de qualidade, barato, que tenha serviço da comunidade e da sociedade de Porto Alegre. Mas tu falas, por exemplo, que vocês estão protestando para ter um melhor transporte, um transporte público de qualidade na capital gaúcha, mas agora vai ter esse edital aí justamente para tentar melhorar o transporte público. E como é que fica? Não, a gente acha que esse edital que a Prefeitura está fazendo, ele não dialoga com a população. A gente acha que esse edital é feito entre os empresários, entre os tubarões do transporte, a gente acha que não teve um diálogo aberto com a sociedade de Porto Alegre, com os estudantes, com o movimento social, popular, assim como o bloco de lutas. A gente acha que o Prefeito foi intransigente sobre esse edital e a gente acha que ele não vai melhorar o transporte, ele vai simplesmente dar mais concessão aos empresários do transporte e na sociedade como um todo. Obrigada, Tiago. Bom, essa manifestação aqui tem bastante gente mascarada, sim, justamente hoje, em que foi aprovado um projeto de lei que proíbe o uso de máscaras em protestos públicos. Anália Basti, aqui, direto da frente da Prefeitura, para a segunda edição do Jornal da TVA. Os vereadores de Porto Alegre adiaram a votação do projeto que institui o Plano Cicloviário da Capital. A decisão foi tomada devido à polêmica em torno do uso de 20% das multas de trânsito para um fundo municipal destinado ao setor. Pela proposta do vereador Marcelo Esgarbossa, o Fundo Municipal da Gestão do Plano Diretor Cicloviário Integrado vai contar com 20% do valor arrecadado com multas de trânsito. Foi o meu primeiro projeto, primeiro dia como vereador aqui, eu apresentei esse projeto que cria um fundo específico. Porto Alegre arrecada em torno de 30 milhões por ano em multas de trânsito. Então, 20% disso deveria, por lei, uma lei de 2009, que é o Plano Diretor Cicloviário, ser destinada para campanhas educativas, que tanto são necessárias, quanto para a construção de ciclovias. Esse adiamento agora da votação, como é que o senhor está vendo essa questão? Foi solicitação minha enquanto líder de governo. Nós temos um projeto encaminhado pelo Executivo, que ele propõe a instituição de um fundo cicloviário. E isto há uma manifestação favorável dos próprios ciclistas, no sentido de afirmar, sendo positivo para a cidade, a instituição desse fundo. Nós temos um artigo deste projeto que propõe a retirada do fundo dos 20% das multas, que hoje está com lei prevendo que seja aplicado no processo de ciclovias. E esta é a resistência única, ou quase única, dos cicloviários. A Associação dos Ciclistas de Porto Alegre criticou o adiamento das votações. No seu entendimento, provavelmente o governo estava avaliando que poderia perder a votação. E normalmente, politicamente, se faz essa manobra. Se adia para se pedir e se obrigar o voto no cabresto da situação. Tanto o meu como o projeto do Executivo ficam adiados. Isso mostra que o governo quer mais tempo para conversar com a sua própria base e continuar constrangendo a própria base a votar contra esse projeto. Votar a favor do projeto deles e contra a manutenção dos 20% das multas. Por que da necessidade, então, desse adiamento? Para nós construirmos a possibilidade de mantermos, criarmos o nosso fundo. Mantermos o 20% e também tentar buscar preservar a viabilidade de participação popular. O Jornal da TVE fica por aqui. Mais informações você acompanha nesta quinta-feira no TVE Notícias e no Jornal da TVE Primeira Edição, ao meio-dia e 30. Nós voltamos amanhã às 7h30 da noite. Uma boa noite para você. Uma boa noite para você e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri